E aí galera, estamos começando aqui mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo o segundo episódio da nossa série de como criando o meu mod galera E pra você que perdeu o primeiro episódio eu vou usar bastante coisa que eu ensinei no primeiro, então se você estiver assistindo esse vídeo e não tiver assistido o primeiro Eu aconselho que você volte, assiste o primeiro pra depois voltar e assistir esse pra não ficar perdido no meio dos assuntos galera Vamos lá, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês como criar um item e uma ferramenta galera Me atrasei um pouco com os vídeos, mas vou estar trazendo aqui hoje Você vai clicar em new mod, no caso aqui como vai ser o item eu vou selecionar o ícone aqui, a opção item, vou botar teste Ok, ele vai dar um tempinho que ele vai criar, eu vou pegar minha textura aqui e já está salva No vídeo passado eu ensinei como colocar essa textura, aqui é informações especiais, isso vai ficar abaixo do nome e tal Eu vou botar teste, clico em next, aqui vai ser o nome que ele vai estar no inventário, no guia lá do modo criativo e tal Eu vou colocar diamante, teste, diamante, opa Aqui eu vou escolher o local onde ele vai ficar, vou botar na aba de materiais Quanto ele vai juntar por pack, a encantabilidade dele eu vou deixar zero porque ele não vai ser encantável Quanto maior o número, maior o número de encantamentos que ele pode aguentar Máximo de duração eu vou deixar zero porque vai ser infinito Que tipo de ferramenta ele é, vou deixar um, ele não é uma ferramenta Deixa eu ver, dano, não vou colocar Se destrói algum bloco, não Se ele se grafita lá no negócio, também não Se ele pode ser spawnado em mau bônus Eu vou deixar essa opção aqui Se ele tem chance de ser dropado na grama Não, não, não vou deixar isso não Então, essas são as opções que você quiser fazer um item Já com outras especificações, eu estou criando um item aqui no estilo do diamante, galera Vou clicar em next Aqui eu vou escolher o evento e tal Quando eu clicar no ar, tipo, clicar no ar Não tiver nenhum play na minha frente, mas eu clicar com o botão Então, eu clico aqui, tem as opções Pode ser que aconteça o que? Deixa eu ver Deixa eu ver Spawn um monstro Quando eu clicar com ele Deixa eu ver Spawn partículas Ou então, deixa eu ver Pare de chover Tem um caso de opções que dá para você fazer, entendeu galera? Mas eu não vou colocar nenhuma Clico em next Se ele vai ser craftado, não Clico em next E finish Ele vai começar a decompilar o meu item, galera Vou dar um tempinho aqui para ver se ele termina Está decompilando, galera Deixa ele aqui compilando e eu vou passar para o outro item, galera Deixa eu fechar aqui a minha barra de compilação Vamos lá para o próximo item, que é a ferramenta Que eu disse que eu ia ensinar também nesse tutorial de hoje Vou vir em mil mod, galera Vou escolher aqui tool Vou colocar Picareta teste Picareta teste Picareta teste Ok Vou escolher uma textura Vou botar essa aqui mesmo Next Vou colocar Picareta teste Que tipo de ferramenta ela é? Aqui pode ser uma ferramenta especial Ou uma ferramenta com dupla função Aqui no caso Vou botar para ela ser uma picareta normal Se ela Como pode se dizer Se ela Clica Quando você clica na terra E ela fica disponível para cultivar Se ela faz essa função da inchada A eficiência dela Vou deixar normal Encantabilidade Deixa 2 Quanto maior o número maior o número de encantabilidade O dano E o número de vezes que ela pode usar Isso aqui é bem usado mesmo Para você saber quantas vezes a ferramenta vai durar Mas eu vou deixar aqui Default Então o padrão Vou seguir Aqui aquela mesma parada dos eventos e tal Que eu ensinei para vocês Clico em next de novo Como ela vai ser craftada Aí eu vou clicar aqui na área Eu vou lá no final Vou pegar meu item Olha Test Qual foi ele? Foi esse aqui O item que eu criei Lembrando que ele não vai ficar com o ícone Por causa que ele está sendo criado no No pilot Então ele não tem ícone fixo no jogo Aí você vai se guiar pelo nome Temos aqui teste Que é o que eu sei que foi eu Que eu coloquei o nome teste nele Então vai ser ele Eu clico ok Olha O modo de craft dele Olha vai ficar certinho Coloco aqui outro desse Pronto Aí eu clico aqui Eu vou achar o palito Cadê o palito? Quando eu fazer isso lá Quando eu craftar ele assim Deixa eu ver Aqui palito Ok Cadê o outro palito? Aqui palito Pronto galera Já está pronto o craft dele Se ele fosse feito na Fortnite Mas daria para eu botar aqui Qual é o item que eu vou queimar Para aparecer ele Vou clicar de next de novo Já vai ter aqui Para eu Decompilar ele galera Eu vou dar um corte rápido Esperar terminar E É isso galera Para você que gostou aí Quiser criar seus mods Fica aí ligado Que em breve vai sair o terceiro episódio Fica em finish aqui Ok E é isso galera Quando vocês terminarem de decompilar Você vai vir aqui em start cliente Que ele vai abrir seu Minecraft de teste Do próprio Da própria interface do MCrator E você vai poder testar seu mod E tal E aqui é o workspace Também Que vai ficar todos os arquivos Que você criar e tal E tudo mais galera E é isso Vamos ficando por aqui Esse foi o nosso vídeo de hoje Eu vim trazer para vocês aí O nosso segundo episódio Da nossa série criando meu mod E no vídeo de hoje Que eu ensinei para vocês Como criar um item E uma ferramenta galera É isso Falou Valeu E até a próxima Tchau